Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Alvo do esporte, e de outros clubes das séries A e B, desde meados do mês de janeiro, quando acionou o Ceará na Justiça pedindo rescisão indireta do contrato por falta de pagamentos, o atacante Cristian Barletta, finalmente obteve vitória parcial junto à Justiça do Trabalho. A juíza, Carla Yacy Carlos da Silva, da nona vara do trabalho de Fortaleza, liberou o atacante para fechar com outro clube enquanto o processo em que ele pede a rescisão indireta do contrato com o Ceará está em andamento. Mas ela colocou algumas condições. A principal é que o jogador só poderá receber valores referentes à CLT, consolidação das leis do trabalho, como o salário em carteira, FGTS e décimo terceiro salário. Qualquer outro valor, de luvas, direito de imagem ou premiação, caso esteja no acordo, tem que ser depositado em juízo até o julgamento do mérito. O departamento jurídico do Ceará havia pedido o retorno do jogador ao trabalho ao pagar, segundo o clube, tudo o que devia. Barletta deixou de treinar em 18 de janeiro. Segundo a defesa do atleta, o Ceará devia ao atacante as luvas pela assinatura do contrato, em julho de 2023, o décimo terceiro salário proporcional de 2023, férias integrais de 2023, direito de imagem de outubro, novembro e dezembro de 2023 e FGTS de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. Caso haja uma decisão favorável ao Ceará ao fim do processo, os valores depositados em juízo voltariam ao clube contratante. O Vozão poderia receber um ressarcimento, mas por parte do atleta. Vale relembrar que no início do imbróglio do jogador com o Ceará, imprensa cearense chegou a cravar a contratação do jogador pelo esporte caso ele ficasse livre no mercado. Questionado sobre o tema, o presidente, Yuri Romão admitiu que o jogador já esteve em pauta na ilha, e que seria um nome interessante desde que chegasse sem custos ao Leão. O jogador chegaria com o status do que a direção de futebol do rubro-negro costuma chamar de oportunidade de mercado, que são quando surgem nomes acessíveis no mercado, e de boa qualidade técnica para ajudar o Leão em seus objetivos no ano. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o atacante Christian Barletta, seria um bom reforço para o Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. Esse foi o ganho mensal de um, dos meus 4 canais darks monetizados pelo Youtube. No total, eles me geram uma receita de mais de 3 mil reais por mês, trabalhando de casa, e sem mostrar meu rosto, seguindo passo a passo do curso, Youtube sem aparecer, do Peter Jordan, que me custou menos de 1 real por dia. Acesse o link da descrição, e também mude de vida com o Youtube. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.